E sobre as expectativas para esse início de vacinação aqui em São Paulo, as medidas de restrição em vigor no Estado, a gente conversa agora, mais uma vez, gentilmente nos atendendo, o coordenador executivo do Centro de Contingência da Covid-19 aqui do Palácio dos Bandeirantes, doutor João Gabardo dos Seis. Doutor, mais uma vez, bem-vindo aqui a Jovem Pan. Como vai? Bom dia, prazer falar com você no Jovem Pan. Bom, doutor, as vacinas vão chegando aqui a São Paulo, mas eu pergunto a expectativa do governo do Estado em relação à conclusão da fase 3 de testes com a Coronavac. Aí, a partir daí, eu acho que é bom atualizar os nossos espectadores. Como é que funciona o trâmite? Como é que é o registro na Anvisa? E, pela expectativa do senhor, que já passou pelo governo federal, em quanto tempo a Anvisa pode liberar, finalmente, a vacina aqui para São Paulo? A nossa previsão é, na próxima semana, na terça-feira, provavelmente, ter concluído esse processo da fase 3. Nós já vamos ter os resultados, né? O que significam esses resultados? Nós utilizamos aí 9 mil voluntários, a metade tomou vacina, a outra metade tomou placebo. A gente percebe aí o número de pessoas, acompanha o número de pessoas que tiveram a doença e tenta correlacionar o número de pessoas com coronavírus que tomaram vacina, comparando com o grupo controle que não tomou a vacina. Então, isso vai estabelecer qual que é a eficácia da vacina, uma vez que a segurança já foi testada em fases anteriores. Então, a nossa previsão é, terça-feira, ter esses resultados, apresentar esses resultados, então, para a Anvisa e fazer duas solicitações da Anvisa. A solicitação do registro definitivo e também utilizar esse instrumento, que agora é possível, em função da pandemia, do uso emergencial. Então, esse uso emergencial, a Anvisa já publicou que ela estabelece um cronograma de 10 dias para fazer análise e, então, por consequência disso, nós imaginamos que nós vamos entregar com 30 dias antes do início da vacina, antes de começar a vacinação em São Paulo. Nesses 30 dias, nós acreditamos que a Anvisa possa fazer os estudos para o uso definitivo, para o registro definitivo. Caso não seja possível, dentro desse tempo de 30 dias, pelo menos o uso emergencial. Agora, nós temos uma terceira possibilidade. Com a conclusão da fase 3 aqui em São Paulo, é possível que, na China, a Sinovac consiga esse registro, porque a China está aguardando o resultado da fase 3 aqui no Brasil. conseguindo o registro na China, aí tem uma outra possibilidade, que é, estando registrado, ou nos Estados Unidos, ou na China, ou no Japão, ou na comunidade europeia, a Anvisa tem 72 horas para se manifestar em relação ao registro definitivo no Brasil. Então, temos três possibilidades. Isso nos deixa bastante confiantes que, no dia 25 de janeiro, possamos iniciar a vacinação em São Paulo. Doutor, agora a pergunta é de Diogo Schelp. Diogo? Doutor Gabardo, bom dia. Os números mais recentes mostram aí que nós voltamos a ter no Brasil um momento crítico na pandemia. O número de mortos no país todo ultrapassou novamente a marca dos mil. E ontem, São Paulo, a cidade de São Paulo, o indicador de óbitos da grande São Paulo entrou na fase laranja. Eu queria saber se a recomendação do senhor e do seu grupo de cientistas para o governo do Estado é de aumentar as restrições para as atividades econômicas, até possivelmente chegando a um ponto de algo parecido com o lockdown. E também queria saber se a vacina, até que ponto a vacina que pode ser aplicada a partir de janeiro pode aliviar essa pressão para que haja novas restrições. Diogo, claro que todos nós estamos muito preocupados com essa escalada no número de casos que tem ocorrido não só em São Paulo, como no Brasil inteiro. É interessante porque quando começou o aumento da mobilidade, as pessoas começaram a voltar à normalidade, período eleitoral, começou a ter aglomeração, nós estávamos ainda com um número pequeno de casos, nós estávamos em uma curva descendente, então muita gente dizia o seguinte, ó, veja só, as pessoas estão indo para a vida normal e não aumentou no número de casos, então isso significa que nós não precisávamos ter feito esse isolamento, foi desnecessário, e a verdade nos mostrou que não era bem assim. E com esse aumento da movimentação das pessoas, o aumento do contato entre as pessoas, houve um aumento da transmissão da doença bastante significativo. O Plano São Paulo prevê, Diogo, que a qualquer momento a gente possa fazer uma reclassificação de alguma região do estado de São Paulo para a fase vermelha. Como você falou, algumas até já estão apontando aí uma possibilidade da fase laranja, mas para a fase laranja a reclassificação está prevista no dia 5 de janeiro. Então no dia 5 de janeiro se reclassificam todas as regiões, que hoje todas estão na amarelo. Isso pode ser antecipado se os indicadores apontarem para uma necessidade de aumento nas medidas de restrição. Então se nós tivermos indicadores que mostrem uma tendência, uma possibilidade de colapso no sistema de saúde, quer dizer, o sistema de saúde não dá conta de atendimento das pessoas, ou um descontrole na forma, na transmissão da doença, essas regiões podem passar para o vermelho. Isso é um risco que nós estamos sempre acompanhando. Nesse momento não existe nenhuma região com essas características, mas pode acontecer nos próximos dias de ter que reclassificar uma das regiões de São Paulo para a fase vermelha. E aí é isso, só funcionam os serviços essenciais, comércio tem que fechar, tudo aquilo que não for essencial vai fechar. Esperamos que a gente não chegue nesse número. Essa última semana, na semana passada, parece que o número pelo menos se estabilizou, parou de crescer. Vamos ver como é que vai funcionar essa semana agora. Doutor, inclusive falando aí sobre as restrições, eu gostaria de trazer uma informação aqui para a gente, para a entrevista. Um grupo de cientistas pede restrições e também toque de recolher para frear o coronavírus. Por meio de nota, o Observatório Covid-19 afirma que as medidas de quarentena devem começar agora antes das festas de fim de ano e devem seguir até meados de janeiro. O grupo, no entanto, defende que as restrições sejam impostas apenas nos locais onde há tendência de crescimento da pandemia. Atualmente, segundo dados do Ministério da Saúde, 15 estados, mais o Distrito Federal, registram evolução na média de mortes pelo coronavírus. Como o senhor analisa mais essa informação, então? Bem, então, essa sugestão que esses pesquisadores estão fazendo é de nós reclassificarmos imediatamente as regiões no vermelho para fazer só permitir o funcionamento daquelas atividades consideradas como essenciais e as demais deveriam fechar. Talvez, em algumas regiões, seja necessário. No Estado de São Paulo, nosso acompanhamento e o Plano de São Paulo faz isso diariamente e não há ainda necessidade de uma reclassificação para a fase vermelha de nenhuma região. Insisto com isso. O Plano de São Paulo nos orientou durante toda a evolução da epidemia. Nós consideramos que funcionou muito bem durante esse período e nós vamos continuar utilizando os critérios já estabelecidos. Nesse momento, não há necessidade. Não posso garantir que, daqui a algumas semanas, não seja necessário uma reclassificação de alguma região. Agora, o Plano, ele não prevê uma tomada de decisões e orientações que sejam geral para todo o Estado. Porque sempre temos situações diferentes, cenários epidemiológicos diferentes em cada uma das regiões. E nós optamos em fazer isso de forma regional. Então, se tiver alguma região que tiver essa situação, ela será reclassificada. Mas, em princípio, não deve ser uma medida tomada de forma generalizada para todo o Estado. A sua pergunta, Paulo Figueiredo. Bom dia, doutor João. Bom, nós, em março, ouvíamos que precisaríamos ficar em casa, fechar comércio, parar de vender bebida, enfim, todas essas medidas de restrição para achatarmos a curva. Esse era o objetivo, para não sobrecarregar o sistema de saúde. Dali 15 dias, um mês, para que o setor público, os agentes de saúde se preparassem para aumentar a sua capacidade e garantir que ninguém ficasse sem atendimento. As restrições persistem de uma forma ou de outra, com intermitência e maior ou menor grau, há oito meses. Nesse meio tempo, um em cada quatro bares e restaurantes no Brasil já fecharam. Um milhão de empresas faliram. 14 milhões de desempregados no Brasil. O senhor acha que, com a sua experiência, já tendo passado por diversos setores, inclusive o governo federal, o senhor acha que o sistema de saúde não ter conseguido se adaptar nesse tempo todo é um sinal de falha dos governos? E se sim, se é um sinal de falha dos governos, é justo que a população e os comerciantes paguem por isso? Paulo, desde o início, quando nós pensávamos em reagrupar todo o sistema de saúde, colocar mais leitos de UTI, ampliar o número de respiradores, contratar mais pessoas para o atendimento, a expectativa de todos nós, não era só nossa, do mundo inteiro, é que a epidemia tivesse uma evolução um pouco mais parecida com o que ocorreu com H1N1, o que tinha acontecido com as outras epidemias, que elas não durassem tanto tempo, que nós tivéssemos, em dois, três meses, um número de pessoas já com imunidade, imunidade natural pelo contato com a doença, e que tivéssemos uma queda do número de casos. Isso não ocorreu no Brasil, a redução do número de casos não foi tão significativa, assim, a ponto de nós poder tranquilizar, dizer, olha, está tudo bem, vamos voltar à normalidade. Nos outros países aconteceu, houve uma redução mais significativa, mas, no entanto, para a nossa surpresa também, houve uma, nesses últimos dois meses, principalmente a partir do mês de novembro, houve um aumento de casos em algumas situações, em alguns países da Europa, numa velocidade maior do que tinha sido na primeira onda. E aí, o sistema de saúde não é que tenha ocorrido uma falha. Nenhum sistema de saúde no mundo foi capaz de dar conta pelo volume de pessoas, pela quantidade de pessoas que necessitavam de atendimento. E essas pessoas que vão para as UTIs, quando elas adquirem a doença, elas têm uma característica, o tratamento, a evolução da doença é muito lenta. Então, elas ficam, cada pessoa dessa, fica utilizando um leito de UTI duas, três semanas. Os leitos ficam bloqueados. E isso gera uma demanda enorme para o sistema de saúde, que compromete, inclusive, as outras áreas, as outras especialidades. A gente está há quase um ano com restrições para cirurgias deletivas. Há quase um ano, as outras especialidades, a cardiologia, a neurologia, elas estão tendo dificuldades porque os leitos estão sendo direcionados para o COVID. Então, eu não colocaria isso como uma falha no sistema, até porque é uma coisa generalizada. Isso aconteceu no Reino Unido, está acontecendo nos Estados Unidos, aconteceu na Itália, na França. A França chegou a fazer convênio com a Alemanha para poder transferir pacientes de tratamento tensivo da França para a Alemanha. Hoje, a Alemanha está com o sistema totalmente congestionado também. Então, não é uma falha. É que a forma como a doença se transmite e a característica, com alta transmissibilidade, com tratamento muito difícil, tratamento muito demorado, é que leva a essa situação. Agora, essa penalidade aos serviços de comércio, principalmente bares e restaurantes, veja, na França, que tem uma característica, o turismo na França, ele tem muito a ver com a gastronomia francesa. No entanto, a França está há muito tempo com os restaurantes totalmente fechados. Eles não estão funcionando até as 22 horas ou até as 20 horas. Os restaurantes na França estão absolutamente fechados. obviamente que isso demanda por parte do governo algum tipo de auxílio financeiro para que essas instituições possam se manter minimamente, mas tem dificuldade e tal, ocorrendo desemprego, estão ocorrendo fechamento de uma quantidade enorme de restaurantes. Isso é um fenômeno que está acontecendo aqui e está acontecendo no mundo inteiro. Não tem como a gente enfrentar a epidemia com as pessoas indo aos bares e aos restaurantes, porque se nós já não temos a capacidade de atender na situação atual, imagina só liberando restaurante, bar, onde as pessoas ficam sem máscara, estão bebendo durante muito tempo, se expondo, falando alto. O risco de transmissão aumenta de forma exponencial. Doutor, rapidamente para fechar a nossa conversa, acho que uma questão que interessa ao nosso público, ontem o ministro da Saúde falou sobre a possibilidade da área privada comprar a vacina. Ele disse que isso será depois da distribuição ao SUS. Pela experiência do senhor, o senhor acha que assim que as vacinas estiverem aprovadas aqui no Brasil, é possível que o setor privado já as compre para quem tiver condições de pagar, que paguem e também aliviem a fila do SUS? De que forma que isso pode se dar rapidamente? Eu acho que nessa fase inicial vai ser muito difícil isso acontecer, porque existe um compromisso até dos fabricantes de num primeiro momento disponibilizar essas vacinas para os organismos públicos, para poder utilizar de uma forma universal a vacina. A vacina vai ser colocada à disposição de acordo com critérios de priorização, seja pela condição, pela faixa etária, seja por condições de doenças crônicas, seja pela atividade que ela desenvolve na área da saúde, principalmente, agora não vai fazer distinção de classe social. No momento que as vacinas estiverem sendo colocadas à disposição na rede privada, esses critérios vão deixar de existir. Aí quem tem dinheiro, mesmo não sendo do grupo de risco, vai poder se vacinar na frente de quem não tem recurso para a compra da vacina. Então, eu não acredito que isso possa acontecer enquanto a vacina não estiver disponibilizada a boa parte da população usando os critérios de priorização. Depois disso, beleza, daí quando essa população já estiver vacinada, eu imagino que isso significa uns 30% da população já imunizada, já vacinada, aí sim, vamos tratar as pessoas que não são dos grupos de risco, aí quem puder fazer no SUS, faz no SUS, e quem tiver condições de fazer na rede privada poderá fazer na rede privada, não tem nada contra. Ok, doutor João Gabardo, que é coordenador executivo do Centro de Contingenciamento aqui do Governo de São Paulo, mais uma vez, obrigado pela atenção, pela gentileza, bom trabalho. Imagina, sempre à disposição. Muito obrigado.